Antes então da gente ir para a parte, por que é tão difícil de fazer uma indústria que nem essa, tem uma lei, uma lei humana, que na verdade é uma lei natural, que nem a gente trabalha muitas vezes aqui no podcast, a lei de Moore. Explica para a nossa audiência o impacto que ela tem na área de tecnologia. Pois bem, a lei de Moore, ela não é uma lei natural, como tu bem falaste, ela é uma expectativa, nada mais é do que uma expectativa de que o número de transistores que cabe dentro de uma determinada área de um chip, duplica a cada aproximadamente dois anos. Essa constatação foi feita lá em 1965 por um cara chamado Gordon Moore, que foi um dos fundadores da Intel. Em 1965 ele foi solicitado por uma revista que olhasse, olha, o que tu vai, acho que vai acontecer nos próximos 10 anos na indústria de semicondutores? E ele começou a olhar como é que tinha evoluído nos últimos 5, 7 anos e ele viu um padrão aquilo ali. A cada dois anos, a cada um ano naquela época, a cada um ano está dobrando o número de transistores que cabe dentro da mesma área. Eu acho que isso aqui vai continuar por 10 anos. E ele escreveu aquele artigo lá numa revista. Deu os 10 anos e aquela previsão foi vista como absurdamente impecável, assim, funcionou muito bem. E daí depois aquilo ele revisou e foi reajustado para cada dois anos. E, impressionantemente, essa lei de Moore continua válida até hoje. Então, desde 1965 até hoje, o número de transistores que cabem dentro de um chip eletrônico vem se multiplicando exponencialmente dessa maneira. E isso significa o quê? Significa que os chips vão ficando mais rápidos, mais eficientes em termos energéticos, mais baratos. Então, no mundo dos chips, quanto menor, melhor. Basicamente isso. E isso é algo extremamente interessante porque tem gente que chama isso de uma self-fulfilling prophecy, uma profecia que se autoalimenta, né? Porque isso virou um movimento tão grande na indústria que hoje, ou desde então, todos os players da indústria sabem que eles têm o dever de fazer com que a lei de Moore continue viva. Senão, eles vão falir. Então, é impressionante como isso se tornou uma força absurda de mercado que move uma indústria hoje de 480 bilhões de dólares, a indústria de semicondutores mundial hoje, é movida por essa lei de Moore, que é um processo totalmente descentralizado, envolvendo milhares e milhares de players, fazendo coisas completamente diferentes, cada um buscando o seu lucro, que no fim das contas vem trazer para a gente as maravilhas do mundo moderno e da inovação e do bem-estar. Então, eu acho isso extremamente fantástico. Tchau, tchau. Tchau.